Vai, Cauã, vai atrás! Vai atrás, vai atrás! Pô, Marquinhos, pelo amor de Deus, Marquinhos! Pô! Vambora, bora, Cauã! Pô, onde o Eduardo já tá, cara? Ah, Bernardo, já se passou! Bora, bora, bora! Vai embora, vai embora! Vai, de frente pra lá! De frente pra lá! De frente pra lá agora, vira o corpo! Isso, pra lá! De frente pra lá! Bora, bora, bora! Garoto, sério, pai! Bora, 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 Cauã, bora! Bora, Bernardo, bora jogar o teu cara! Real Madrid! Bora, 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 Barcelona! Atacou isso, Barcelona! Vai lá! Vai lá! Vai lá, igual o Eduardo lá! Segue o Eduardo, vai! Bora, Bernardo! Bora, Cauã, bora, Cauã! Bora, Cauã, bora, Cauã! Boa, jogador caro! Vai, Bernardo, vai! Vai atrás! Vai atrás do Eduardo! Vai atrás do Eduardo! Corre lá! Vai lá na frente e volta! Volta aqui agora! Volta aqui, ó! Só fazer igual o Eduardo lá!